A gente começa o programa com o jogo mais controverso do final de semana, pelas semifinais do Campeonato Paulista. São Paulo e Palmeiras fizeram um grande duelo sábado no Morumbi. Faltou o gol, mas sobrou polêmica no embate entre as promessas do tricolor, dos meninos e os medalhões do Verdão. Olha aí! 43 mil pessoas no Morumbi. Clássico decisivo contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. Teste de fogo para os garotos do São Paulo. No ataque, Antony é a principal arma tricolor. Enquanto o trio de meio de campo, o coração do time é inteiro formado só por meninos. Luan, Lisieiro e Igor Gomes. Só de estar como titular num jogo desse tamanho é uma honra para mim. Trabalhei minha vida toda para chegar nesse momento e dar uma resposta. E a resposta foi quase a melhor possível. Nada de ter medo das cobras criadas do Palmeiras campeão brasileiro. O tricolor jogou de igual para igual contra o em tese favorito rival. Em vários momentos do jogo, o São Paulo foi melhor, mas não conseguiu sair de campo com a vitória. Luan, o Igor, o Lisieiro são jogadores também de seleção de base. Então, eles já vêm com uma experiência muito grande. E esses jogos, assim, é bom para adquirir bagagem, não só para os três, mas para tudo. A gente fez um jogo de igual para igual com a equipe do Palmeiras. Lógico que é uma equipe muito qualificada, mas a nossa também é. A gente vem numa crescente muito boa a cada jogo. E eu acredito que a cada jogo a gente vai melhorar cada vez mais e a gente vai em busca de fazer a história mesmo. Do outro lado, o experiente Palmeiras não se expôs e jogou no erro do São Paulo. A vitória quase veio no pênalti marcado de Reinaldo em cima de Dudu, mas desmarcado pelo VAR. Foi um lance que o Dudu botou o braço meu, eu botei o braço nele, tirando o braço dele e ele caiu. Já foi caindo dentro da área, então achei que o juiz acertou. Lá ali na hora, o hábito foi muito firme. Perguntei para os jogadores, eles me afirmaram que o A, falou com o Reinaldo e os outros jogadores de São Paulo, que teve, ah não, tem convicção, que teve um empurrão pelas costas. Então se o A teve essa convicção, alguém lá em cima tem que ter falado. Por isso que o Palmeiras pediu três pontos, um deles foi escutar a conversa dos árbitros. Todos estão vendo que quem manda no jogo é quem está lá na cabine. Se a chubiar na cabine, o cara troca aqui e faz o que quer dizer. O árbitro não manda mais nada. Zero. Ele não toma decisão nenhuma. Ou eles colocam o VAR realmente para funcionar, de acordo que o árbitro tenha a capacidade de ser árbitro e descida dentro de campo, ou ele então vai decidir pelos outros. Ou vai decidir pela televisão. E se a gente decidir pela televisão, muitas vezes eu posso mexer um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Entenderam? Ok? Apesar das reclamações, o Palmeiras mantém a confiança. Sabe da força que tem no Allianz Parque, local onde o São Paulo nunca venceu e sequer conseguiu arrancar um empate. Eu tenho certeza que a nossa equipe vai se comportar de outra maneira, jogando em casa. A nossa torcida vai estar cantando, nos incentivando do começo ao fim. E vamos em busca dessa classificação. Vamos respeitar o São Paulo, como é uma grande equipe. Mas jogando dentro de casa a gente tem que se impor e fazer de tudo para passar para a final. Mas o Palmeiras será pela frente um adversário que sai fortalecido do Morumbi e disposto a surpreender na segunda partida da semifinal. A gente da base é muito ambicioso. A gente não quer só chegar nas semifinais. A gente quer ir para o título, em busca do título, fazer história como campeões. Não apenas como chegar na semifinal. A gente quer ser campeão. Eu vejo uma grande oportunidade do São Paulo, de repente, bater um carimbo que houve uma mudança de fase. Que houve uma mudança em tudo aquilo que a gente já viveu esse ano. Porque foi muita pressão, foi muita cobrança. Então nós temos a possibilidade, diante de um rival, na casa do rival, de estabelecer a nossa vaga final do campeonato. Então isso é uma coisa muito importante. E esse São Paulo, que jogou de igual para igual contra o Palmeiras aqui no Morumbi, vai ter um reforço importante a partir de terça-feira. Liberado pelos médicos, Cuca finalmente assume o time. E vai fazer a sua estreia semana que vem, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Eu acredito que ele é um técnico muito vencedor. E se a gente juntar essa energia que ele tem de vencer junto com a nossa, que vem crescendo cada vez mais, eu acho que a gente tem tudo para sair de lá do Allianz classificado. Grande noite para você que acompanha o Gazinha Esportiva. Primeiramente sobre o jogo em si. São Paulo e Palmeiras fizeram um jogo melhor do que foi o último São Paulo e Palmeiras no Pacaembu. Isso de fato. Palmeiras venceu aquele jogo por 1x0. Mas também esteve aquém daquilo que a gente imaginava. O Palmeiras segue, sabe, em banho-maria, tranquilo, sem atacar muito, sem pressionar muito. E o São Paulo apresenta uma melhora em relação à fase inicial do campeonato, quando está apresentando um futebol muito fraco, sem confiança. Hoje é um São Paulo mais aguerrido, é um São Paulo mais criativo, é um São Paulo mais voluntarioso. O que pode, de repente, até criar no torcedor a expectativa de uma classificação para a final do campeonato, mesmo jogando no Allianz Parque, onde jamais venceu, jamais empatou. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento contra o São Paulo jogando em seu estádio. Sobre a polêmica do pênalti, eu, sinceramente, eu tenho o maior respeito pelo Filipão, mas eu não posso concordar com o que ele está falando, sabe? Ah, agora o árbitro não manda mais nada. Isso não é verdade. Isso só cria uma situação ainda mais insegura para quem apita. Porque, veja só, quando que o VAR deve ser acionado? Isso desde a Copa do Mundo. São quatro situações. Gol, pênalti, cartão vermelho e para identificar jogadores no eventual agressão. Se o lance é interpretativo ou não, pouco importa. Então, o árbitro foi lá, apitou pênalti. De repente, o árbitro de vídeo reviu o lance e ele pode falar para o árbitro, olha, eu achei que não foi. Se ele está convicto, ele pode decidir manter como ele pode fazer, como fez o... Me fugiu o nome do árbitro agora, Flávio. Mas, enfim. De qual jogo? Oi? Desse jogo? Vinícius Furlan. Vinícius Furlan. E o que ele fez? Ele foi lá, olhou o lance e ele ainda permanece com o poder de definir se foi ou não foi pênalti. E ele revendo o lance, ele entendeu que não houve o pênalti. Para isso existe o VAR. Interpretativo ou não, ainda cabe só ao árbitro. Assim como ele voltou atrás, ele poderia manter o pênalti mesmo vendo o vídeo. Então, essa declaração do Filipão muito mais tumultua, mais uma vez, terceiriza uma atuação que está longe de ser digna de um time que é um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. Flávio, boa noite. Boa noite. O jogo teve um primeiro tempo muito bom, o segundo tempo caiu, está super aberto. O São Paulo tem mais razões para conseguir a classificação, mas é um time inferior ao Palmeiras, obviamente, principalmente pelas individualidades. Começa de novo do zero, hoje o que a CEP se apresentou e aqui não estou fazendo juiz de valor, tá? O São Paulo cresceu através do Wagner Mancini e também com a ajuda do André Jardim, é claro, achou o sistema de jogo, estava tudo combinado, está perfeito, só que aí chegou mais dois jogadores, o São Paulo está sempre em remontagem. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer. A pressão é muito grande. Eu só espero que se o São Paulo for eliminado, mesmo que nos pênaltis, que respeitem esses meninos. Porque o São Paulo corre o risco de perder esses meninos da maior maneira que está perdendo o Elinho. O Elinho foi... Já ninguém mais fala dele. Eu não sei o nível que esses meninos vão atingir, mas eles não podem ser queimados no clube. O São Paulo tem sido um triturador de jogadores. Você não pode jogar a responsabilidade para esses garotos. Eles são um complemento bacana, a coisa está indo bem. Mas agora, o Palmeiras é mais forte, claro. O Palmeiras joga em casa, é mais forte, tem mais elenco, investiu mais. O normal é o Palmeiras classificar. O São Paulo, ele chega com uma vantagem que ele nunca teve, de brigar de igual para igual na casa do adversário. Mas a responsabilidade é do Palmeiras. Bom, logo mais a gente vai falar do tricolor. Antes disso, a gente quer saber a sua opinião. Para você que nos acompanha aqui no Gazeta Esportiva, é a hora certa do Cuca assumir o São Paulo, sim ou não? Lembrando que o Cuca tem um... Quando ele começa num time, ele não tem um bom retrospecto, né? Ele geralmente não começa com vitória e tudo mais. Então, entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode participar do programa, mandando comentários pelas redes sociais, hashtag Gazeta Esportiva. O Guto piscou aqui. E também pelo nosso WhatsApp, 11 994791633. 994791633. Um videozinho de até 10 segundos com o seu nome, sua cidade. E se você acha que é uma boa hora para o Cuca assumir o São Paulo. E aí, Celso Carvalho? Claro que não. Obviamente que não. Já foi um erro contratar um treinador. O Celso está tenso hoje. Quer uma aguinha, bebe? Você está bom. Toma, Celso. Toma uma aguinha. Enfim, deflutou a você. O lance é o seguinte. Já começa um erro quando contrata um treinador para entrar dois meses depois. E aí tem lá um interino que dizia que não ia ser interino. Aí o cara vai, classifica na bacia das almas, consegue dar um corpo para o time. Aí chega a hora da decisão, vem um outro treinador que mesmo que ele mantenha a mesma coisa que está trabalhando. É outro cara. É outro cara. Muda a relação com o jogador, confiança. Já que vai começar depois, que começasse no Campeonato Brasileiro. Daqui duas semanas. Daqui duas semanas. Espera um pouco mais. É totalmente fora de hora. O Cuca pode até assumir, ser campeão paulista. Ok? Mas não faz o menor sentido. É coisa de uma... A diretoria do São Paulo devia se chamar trapalhões. Porque eles só fazem trapalhadas. Uma atrás da outra. E o São Paulo que já foi referência de gestão. Como o mundo dá voltas, Flávio. Concorda, Flávio. Pode falar que eu estou bravo. Pode falar que eu estou azedo. Pode falar que eu estou nervoso. Você tem razão. Mas estou muito nervoso. Hoje eu conversei com um grande São Paulino. Nem me permito. Não vou nem estar. Não porque não venho ao caso. Era uma conversa pessoal. Não sou esses traídos que jogam conversa, né? Que eu gravo aqui, nem fizeram com o PNs e tal. E ele é de uma família histórica de São Paulo e tal. E ele disse, puxa vida, aquele São Paulo acabou. É verdade. Acabou. Eu cobri o São Paulo pela Gazeta Esportiva, Michele, 75 a 78. Três anos. E, nossa. Nossa. Eu tive lições de vida com a direção de São Paulo. Começava muito com o Ria Idar, o José Douglas da Lora, o Constantino Cury. E o tio do Marco Aurélio Cunha, o senhor... Oh, meu Deus do céu. Ai, Almeida... Manoel Raimundo Paes Almeida. Antônio Leme Nunes Galvão. Pessoas de um nível absurdo. Acabou isso. Tivemos Marcelo Portugal Gouveia, já mais recente. Não, ó, grande presidente. Hoje, é um saco de idade. Foi o último grande presidente. E essas pessoas... E essas pessoas... Sabe, a geração que viveu isso fala, nossa, é outro mundo. É outro... Esquece. É tal história. Não é o Mundial que ninguém vai ver mais de São Paulo, não. Era esse tipo de administração. Uma tristeza. Uma pena. Bom, o Cuca, é a hora certa do Cuca assumir? Não, claro que não. Não, né, gente? Não é possível que eles não enxerguem isso. Porque se perder, já começa com a derrota. E se ganhar, os louros são de quem? Do antigo treinador? Do antigo treinador. 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 Do antigo treinador.